Como assistir canais abertos de graça na antena da Sky. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação. Ah, me siga lá no Instagram. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels, da Casa Antena Rio de Janeiro. Pessoal, muitos hoje fazem recarga para assistir canais abertos, ou nesse aparelho aqui, esse mais antigo na Sky, ou esse aparelho aqui em HD. Hoje já não tem nem mais assinatura. Então pessoal, muitos domicílios têm essa antena da Sky, ela já apontada e ela já funcionando. Muitos aparelhos desligados e muitos fazendo recarga, por exemplo, nesse aparelhinho aqui, ou naquele ali, para poder assistir canais abertos. Você pode hoje assistir canais abertos, inteiramente grátis, com esse receptor da nova parabólica, esse VX10 da Vivência. Você pode observar que ele vai funcionar tanto nesse LNBF aqui, que é mais antigo, esse é o faixa larga, que tem essa ponteira aqui vermelha, vai funcionar. Ou esse mais cinza. Qualquer um dos dois vai funcionar perfeitamente. E para fazer a substituição, pessoal, desse receptor aqui pré-pago, esse mais antigo, para esse novo aqui de canais abertos, que não precisa pagar, é muito simples a troca. Basta, você está lá com o cabo que vem da antena, você despluga aqui atrás e atarracha aqui nele. E a outra observação é que você tem dois tipos de TV, você tem a TV mais antiga que funciona com esse cabo de cores aqui, amarelo, branco e vermelho. É só tirar esses cabos aqui, essa nova parabólica, ela vem também com esse cabo para a televisão antiga. Eu conecto aqui, através do cabo para a televisão antiga, eu conecto aqui, através do cabo para ver, nessa saída aqui. Feito isso, basta eu respeitar as mesmas cores aqui na TV. Amarelo, com amarelo, branco e vermelho. Ah, o meu aparelho não é esse aqui antigo, tá? É esse aqui mais moderno, um HD. Não tem problema, se for o mais moderno, não preciso usar esse pino aqui, eu utilizo o cabo HDMI. HDMI, que esse aparelho da nova parabólica também tem saída para o cabo HDMI. Então, pluguei o cabo HDMI aqui, pluguei o cabo HDMI aqui na TV. E aí, desliguei da tomada o aparelho que eu quero substituir, se for esse antigo, desligo ele da tomada. Se for o novo, esse mais moderno, desligo ele da tomada. E faço a mesma coisa. Liga a fonte. E ligo aqui na tomada. Tá bom, pessoal? Bem simples, tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar como é que ele fica, né? Aqui na TV. Ele vem pelo fabricante atualizado, o satélite da Claro. Mas, para ele funcionar no satélite da Sky, vai ser necessário baixar a atualização aqui no pendrive, né? Vai ter que formatar no computador ou no laptop. Baixar essa atualização aqui. Eu vou deixar o link aqui abaixo, né? Que vocês podem acessar para poder buscar essa atualização. Mas esse aqui nosso, ele já está atualizado. Então, ele é atualizado quando, né? Se a instalação estiver tudo certinho, tudo correto, ele vai aparecer aqui essa tela, tá? Vou desligar aqui. Vou desligar aqui. Vou ligar novamente. Liguei novamente. Ele vai reiniciar. Tá vendo? Ele faz... Ele reinicia desse jeito. Tando tudo certinho, né? Aí, a gente vai aqui apertar. Vai apertar em OK. Quando aperta em OK, a instalação tudo certinho. Essas duas barras aqui, elas são preenchidas aqui. O sinal aqui, eu consegui um sinal aqui de excelência. As duas barrinhas estão 100%. Feito isso, já sabe que a instalação está OK. Aperta lá OK para próximo. Apertou OK para próximo, ele começa a fazer a barredura. A busca de canais, né? Vai achar os canais, a quantidade de canais certinho. Bom, pessoal. Depois que ele faz a busca de canais, ele vem para essa tela aqui para você fazer ativação. Ativação é bem tranquila, bem simples. Basta você pegar a camerazinha do teu celular, né? Você apertou aqui. E fez o escaneamento aqui. Escaneou. Escaneou. E aí é só clicar para ir para o website. Quando você vem no website, é bacana que ele carrega as informações, né? Bom, vamos validar o equipamento. Apertei aqui no vermelhinho aqui, validar o equipamento. Ele vem para aqui para a informação do seu estado. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Selecionei Rio de Janeiro. Ele vai pedir aqui, né? A cidade do Rio de Janeiro que você se encontra, né? Feito isso, só apertar no vermelhinho aqui e continuar. Bom, ele vai fazer uma pergunta aqui. Sou técnico. Estou fazendo ativação. Ou estou fazendo ativação sem técnico. Eu vou botar aqui. Estou fazendo ativação sem técnico. Aperta aqui em continuar. Ele começa a fazer uma contagem aqui, né? E aí ele está no processo já de liberação de canais. Pessoal, ele fez a verificação de canais, né? A instalação tudo certinho. Ele vai aparecer esse primeiro canal aqui, que é o canal de propaganda. Aqui ele faz essa pergunta. Funcionou. Aí clicou aqui. Beleza, tá? Bom, tudo certinho. Ele fez a verificação de canais. Vai aparecer esse primeiro canal aqui, o canal do cliente. Aí a gente vai dar um ok aqui. Para ver se está funcionando todos os canais aqui direitinho. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho SBT Rio, Globo Rio, Recorrio, Band Rio. A gente tem os quatro canais principais. Hoje, né? Já tem mais de 70, já tem aproximadamente 70 canais funcionando, né? Canais abertos na nova parabólica. A imagem já é em HD. É uma imagem muito boa. É isso, pessoal. Nós temos essa nova parabólica aqui. Esse receptor de canais abertos. Nos links aqui abaixo. Pode clicar para efetuar a sua compra. Nós entregamos para todo o Brasil. Pagamento super seguro. Vem a Mercado Pago. Ah, uma outra coisa bacana é que não comprando aqui no nosso link abaixo, não precisa atualizar via pendrive, tá? Ele já vai atualizado via pendrive, sem precisar baixar essa atualização no computador, no laptop, no netbook, tá? Ele já vai prontinho para fazer a liberação de canais para a sua região. Tá bom, pessoal? No mais é isso. Se gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Não esqueça de apertar o sininho para receber a notificação. Ah, nos siga lá no Instagram. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.